Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos testar alguns truques secretos aqui no mundo Avatar World. E o nosso primeiro truque é ver se realmente aqui nesse jarro do lado do guarda-roupa tem um segredo. Vamos ver galerinha! Olha, apareceu aqui uma coisinha de unicórnio. É uma bolsinha, que linda! Olha, eu adorei! E vamos procurar mais segredos aqui no mundo Avatar World. Eu espero que vocês gostem e já deixe seu like no vídeo. Vamos ver o nosso próximo segredo. Ah, é na padaria. Aqui fala que se a gente fizer três massas de bolo, vai aparecer uma manchinha no rosto desse gatinho. Será que é verdade? Vamos ver. Fiz aqui a primeira massa do bolo. Vamos fazer a segunda. O que será que vai aparecer aqui, pessoal? A segunda massa do bolo. E vamos fazer a terceira massa do bolo. Ah, se vocês tiverem mais segredos aqui no mundo Avatar World, deixa aí nos comentários. Olha, apareceu a manchinha. E vamos atrás também num guardanapo, pra gente tá limpando o rostinho do gato. Que segundo, né? A gente limpar o rostinho do gato, vai aparecer um presente pra nós. Será que é verdade? E vamos aqui. Vamos limpar. Olha, caiu um presente aqui atrás. Vamos abrir o que é, pra ver o que é. Hum, tô curiosa. Olha, que lindo! É um... é como se fosse um pijama de gatinho Masterchef. Que tem um gorrinho de cozinheiro na cabeça dele. Que linda! Adorei! E aqui mesmo, na padaria, tem outros segredos. Vamos descobrir qual é? Vamos atrás. E diz que é lá, temos que pegar um pãozinho. Esse pãozinho aqui, ó. Esse primeiro pãozinho. Vamos levar lá pra mesa, onde tem os garotos. Vamos sentar na cadeira do meio. E lá vai aparecer um presente pra nós. O que será que vai acontecer? O que será que vai aparecer pra nós? Aqui, ó. Vamos tirar esses personagens daqui, certo? E vamos sentar na cadeira do meio. Opa, não tá querendo sentar não, Nanda. Vamos sentar. Vamos sentar, vamos sentar. Opa, caí. Que difícil. Vamos sentar. Hum, tá complicado. Sentou. Fala que tem que dormir. Vamos dormir. Pra ver se realmente aparece aqui um presente surpresa pra nós. E já vai deixando aí nos comentários sugestões, segredos. Ou alguns segredos que vocês sabem. Pra gente tá desvendendo aqui do mundo abatároo hoje, galerinha. Olha, apareceu um outro presente. O que será que é? Vamos abrir. Hum, iupi. Eu adoro presentes de vocês. Olha, é um chapéuzinho de gatinho. É igual esse gatinho que tá aí na tícara atrás. Que legal, adorei. Olha só como eu fiquei. Fiquei linda. E vamos na casa principal também, na mansão, né? Aqui fala se a gente aguar essa plantinha, vai aparecer surpresinhas pra nós. O que será? Hum, vamos lá. Vamos aguar. Opa, apareceu dinheiro, diamante e moedinhas. Ai, que eu tô amando isso tudo. Tô amando. E vocês? O nosso próximo segredo, vamos fazer um bolo. Levar no forno pra assar, né? E dizem que se a gente clicar no bolo, vamos ver uma surpresa. O que será que vai acontecer? Vamos levar aqui pro forno. Marcar aqui o horário. Nossa, tá queimando! Vamos retirar o nosso bolo. Não vai ficar queimado. Vamos aqui levar pra mesa, organizar aqui a nossa mesa. Vamos pegar aqui algumas coberturas pra tá colocando nesse bolo. Vou fazer a cobertura de morango e colocar a chantilly nele. Olha como ficou lindo o nosso bolo. Agora vamos clicar. Olha só, saiu pastinhas de bolo. É verdade esse segredo. Super legal. E vou comer aqui um bolo que eu adoro. Bolo de chocolate. O nosso próximo segredo, galerinha, vai ser na creche. Aqui nós vamos empilhar esses bloquinhos numéricos. Do 1 até o 10. Tá faltando o 6. Vamos procurar o número 6. Que vai tá logo aqui nessa lozinha. Vamos procurar. Vai ter na lozinha aqui atrás dessa moça. Com licença, tá aqui o número 6. Vamos colocar aqui em cima do 5. Logo em seguida vem o 7, o 8. E o 9 e o 10. Olha só, apareceu aqui um chocalhozinho. Daquilo que a gente coloca no berço pra criança brincar. Vamos pegar outras pecinhas aqui. Essa daqui, ó. Vamos colocar. Eu vou levar pra lá. Vamos colocar outras em cima. Aqui está outra pecinha. Lá onde eu peguei o número 6 vai estar a outrazinha. Vamos colocar aqui em cima. O que é que vai aparecer? Hum, um bichinho de moedas. Olha só. A gente clica, sai várias moedinhas. Que legal. Vamos sair aqui e vamos ver outro segredo aqui na creche ainda. Vamos aqui aguar essas plantinhas, certo? Vamos aguar a plantinha azul pra ela crescer. Vamos aguar a plantinha vermelha, a branca. Vamos, vamos aguar essa outra azul aqui. Agora, vamos. Tá, tirando, colhendo, né? As plantinhas. Colhendo as plantinhas vermelha, a branca. Vamos colocar aqui, ó. Nesse, acho que é o ursinho. Onde tá as cores, ó. Vermelho, branco e azul. E também tem a amarela, a florzinha amarela. Aqui, nós não temos a florzinha amarela. A gente vai lá na casa inicial. Regar a plantinha lá, ó. Vamos plantar a primeira sementinha. Tá aqui minha personagem. Vamos pegar aqui a sementinha. Colocar aqui, plantar. E vamos regar pra nascer a plantinha amarela. Aqui a gente tá tirando e levando pra lá novamente. Lá pra creche. Chegando aqui na creche. Vou pegar meu personagem e colocar aqui no amarelinho. Olha só. Abriu e pegamos três lindas bolas. Olha que bola legal e lindas. Muito bonita. Adorei. Aqui na creche ainda, vamos desvendar outro mistério. Aqui, vamos colocar. Opa! Nem apareceu o xizinho todo e já saiu um carrinho pra gente. Segredo desvendado antes da gente completar aqui a sequência do jogo da velha. Mas, tchude bem. Vamos lá atrás de mais segreditos. O outro segredo é a gente clicar aqui nesse girassóis aqui, ó. Vamos clicar nesse. E outro lá da pontinha aqui. Vamos clicar aqui pra eles abrirem e vão piscar. E logo em seguida vai aparecer um carrinho pra gente. Bem aqui. A forma diz que é um jacaré, né? Tá vendo, ó? Apareceu pra gente esse lindo carrinho. Super fofuxo. Adorei esse carrinho. Vamos juntar aqui com o outro nosso carrinho. E super lindo. É super lindo esse carrinho. E esse foi o nosso segredo. Se você tem mais segredos pra ser desvendado, deixa aqui no comentário, tá bom, galerinha? Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.